Então, Shuro Divino ou Saga Sapuri? Isso mesmo! A galera tá assim né, lançou aí um outro personagem que a comunidade tem muito hype que é o Saga Sapuri Então nesse vídeo a gente vai bater um papo né, sobre o que que eu acho do Shuro Divino, o que que eu vi dele de desempenho aqui do servidor chinês Que ele sim, tá sendo muito utilizado aqui no servidor chinês, tá certo? E também vou comentar o que eu achei do Saga Sapuri, lembrando que eu estou baseando nas minhas primeiras impressões Ainda não chegou o Saga Sapuri nos duelos sagrados pra eu testar e tal, mas vou avaliar pra vocês quais são as diferenças de cada personagem Pra qual que você vai querer rapar mais, beleza? Porque até mesmo você gostar mais do Saga Sapuri, você já esquipa aí o Shuro Divino Que é o personagem que aqui a gente vai comentar algumas qualidades e defeitos de cada um inicialmente, beleza? Então falando aqui do Shuro Divino, que vai ser o nosso primeiro personagem que vai ser avaliado Vou falar 5 pontos positivos dele, 2 negativos e 4 pontos positivos no Saga Sapuri e 2 negativos Então bora lá, o Shuro Divino, por que querer ele? Primeiro que você vai querer um personagem de DPS E ele vai ser um DPS em área, como vocês podem ver aqui Então se você está querendo mais um DPS, você gosta daquela vibe de personagem de DPS O Shuro Divino, ele está aí pra você pegar aí mês que vem, tá certo? O segundo aqui é Shield melhora a sobrevivência Ao contrário do Saga Sapuri, que tem uma questão de sobrevivência Os dois são papéis, já é um defeito igual aí pros dois Mas o Shuro Divino, esse Shield que ele aplica A galera muitas vezes, dependendo de quem que ele esteja utilizando Não gosta de destacar o Shuro Divino Porque ele é um personagem que é chato Só se o inimigo não tiver um Multi Hicks mesmo Pra incomodar A gente está vendo aqui no finalzinho da luta O Shuro Divino está ali Pra incomodar o inimigo Então isso aí é muito da hora Do Shuro Divino, agora ele já Quebrou ali as pernas do Shuro Divino Mas é isso, deixa eu ver se ele vai aplicar de novo Vai aplicar aqui Olha lá, aplicou de novo o Shield Então isso aí é muito chato do Shuro Divino Caso você esteja enfrentando ele, tá certo? Outro, é pra quem gosta de jogar com o Shun duplo turno Você tem aí o Martemis, você tem aí o Shun M&M E você gosta desses personagens, eles estão upados aí Até mesmo uma Luna, que sim, ele está sendo utilizado aqui com a Luna Eu nem sabia que ele atacava dormindo, cara É porque eu estou pegando gameplays aleatórios aqui pra narrar com vocês Fiquei surpreso agora E como vocês podem ver também O Shuro Divino, que virada linda Que foi dessa gameplay Eu chamo de Build Sentença de Morte O que é isso, né? É aquelas builds que Se você não dá um jeito no Shuro No personagem em questão Ele vira uma bomba relógio e explode É o que acontece com o Shuro Vocês viram que o Shuro, ele começa lá Bem na dele e tal Dando umas espadinhas bem lero lero Aí ele vai fortalecendo seu ataque Ele vai aumentando a quantidade de hits dele E aí, pum, vence o jogo É a vibe Defteros É a vibe Deixa eu ver quem que é Estilo bomba relógio aqui Ah, nem lembro Mas é mais ou menos essa vibe aí Defteros ou feio Aumentando as suas liras Vocês podem ver Eu achei outra gameplay aqui Aleatório E já está de novo Com o Shuro Então pra quem curte Essa vibe de Build Que você não vai vencer Na roda da 1 Na roda da 2 Você vai bolar estratégia Pra render até a roda da 3 Em diante e vencer Essa aí é a vibe do Shuro Divino Beleza? E pra fechar aqui É simples de jogar Né? Então por isso que ele tem Uma qualidade a mais Do que O nosso Sagsapura Que eu coloquei aqui Porque o Sagsapura Ele é um pouco mais complexo Não que isso seja um defeito Pra ele também Tá? Mas o Shuro Em questão É mais simples de jogar Você só bota um duplo turno E ataca No máximo Você vai selecionar Quem que você vai atacar primeiro Pra eliminar o inimigo primeiro Mas em questão de composição Sabe? Você só vai colocar duplo turno nele Eu não encontrei Nenhum time Que o Shuro Divino Foi efetivo Monoturno Tá? Eu não vi Todos passaram Ele passou vergonha Ele só mitou Com duplo turno Tá certo? E esse aí seria Uma análise De pontos positivos Do Shuro Divino E agora O que que ele tem de negativo? O Dual Turno Essa dependência De Dual Turno É muito ruim Dependendo Se o inimigo Bane De Shun Você não tem Artemis Você fica sem jogar Se o inimigo Baniu Shun MM Artemis Você não vai usar A build Do Shuro Se o inimigo Ele eliminou Né? Sei lá Deu kill Na Artemis Na rodada 1 Deu kill No Shun No Shun MM Na rodada 1 Praga Ele vai desacelerar Ele vai ficar muito fraco Isso aí É um problema A controlar O Shun Também pode ser controlado E tal Pode ser controlado O Vamos lá A gente vai preferir Congelar Talvez o Shura Mas tem um camus Que controla aleatório Uma outra dimensão Então Pode acontecer Dessa aleatoriedade Cair no Shun MM E prejudicar também O desempenho do Shura E eu acho Que o principal fator Além de você Não querer Mais um DPS Que você já está Satisfeito Com o seu Suki Com o seu Oneiros Com o seu Cano de Gêmeos Por exemplo É o outro skill O Shura Eu acho Que ele já Ele começa a jogar Com 22 livros 4-4-5-1 Ele vai ficar aí Ok Ele não tem build Mais ou menos Vai ficar aí Um ok jogável Depois vai pular aí Pra 4-4-5-3 Dá uma melhoradinha 4-4-5-5 Vai melhorar ainda mais Porque ele vai Buffar demais Com o roubo De ataque dele Na última skill Que começa com 1 Então o dano dele Não vai ser tão crescente Assim Então teria esses detalhes Do Se você está querendo Um Shura top Sei lá 4-4-5-5 E mesmo assim Ele ainda pode melhorar Ainda mais seu dano O DPS é muito importante Que melhore seu dano Dá pra pôr A skill base A segunda skill No nível 5 Então o principal fator Que pode desmotivar A galera Até que duplo turno Não incomoda tanto Porque é personagem meta Né? Shou M&M É Artem São personagens Bem meta Dá pra você jogar com o Luna Que sim Tem muitos jogadores Que jogam com o Luna Aqui Mas quando a gente pensa no No nosso Saga Sapuri Aí essa parte de upskill Investe A gente vai falar já já Porque agora a gente vai fazer A análise do Saga Sapuri Então O Saga Sapuri Uma das qualidades Que você pode ver com ele Que tem um dos melhores Debuffs Que a confusão Isso é muito da hora Ele aplica com uma certa Facilidade a mais Do que o nosso Grande mestre Desde que ele esteja Com a outra dimensão Ativa Que é o seu outro plano Tá certo? Lembrando que eu vou deixar O vídeo do Shura divino No Jamiel Aí nos cards E também A minha análise Gameplay E traduções Do Saga Sapuri Caso você não tenha visto Nos cards também Queira ver As minhas impressões O que eu achei dele Um vídeo aí De mais de 20 minutos Falando sobre o Saga Sapuri Aí pra vocês Falando de algumas peculiaridades Que eu encontrei avaliando Suas gameplay Que eu não vou falar De tudo aqui Então ele tem uma confusão Isso aí é bem da hora Porém é uma confusão Mais lenta Já que o Saga Sapuri Ele tem que ativar o plano Já de cara Então acaba que você vai usar Essa confusão normalmente Na rodada 2 Mas pode arriscar Na rodada 1 mesmo Com aquela chance De acerto status Mais defasada É como o segundo ponto Que eu coloquei aqui Do Saga Sapuri É suporte De equipe Ele debufa os inimigos Então ele vai Reduzir o dano sofrido De você é pouca coisa É pouca Mas pode reforçar Uma June Pode ajudar demais Um Albafka Que tem aí no seu time Então o debuff do Albafka Mas o debuff dele Se alguém tag Jacinto Que tem algumas builds De sangramento Que gosta de utilizar Jacinto Igual um Doku divino Pode aí reforçar Um Albafka de Jacinto também Então esse lance De debufar O ataque do inimigo Para você sofrer menos dano E melhorar ainda mais A cura A efetividade Da cura do seu time E também Ele vai diminuir A defesa dos inimigos Que vai potencializar Um pouquinho mais Do dano Que você vai causar Nos inimigos E ainda ele diminuir A velocidade Que pode alterar oportunamente Algumas filas Deixando você na frente De alguns personagens Do inimigo também Então é um debuff Que é legal Não é um debuff Uau Mas é um debuff Legal Ele também Como terceira qualidade Ele também Vim dando seu ataque em área Também Então até os suportes Vão ser beneficiados Com isso Não vai ser beneficiado Com aquele time Que só fica defendendo Ah June Saori Por exemplo O Albafka Que tem um dano Fifio pra caramba Tem um Moxil Que só fica curando Saca Então esses times Que não dão Muito dano Suporte Que não causam Muito dano Talvez esse Esse dano Adicional dele Não seja tão efetivo Quando você utilizar Suporte Que causa um dano Fechou E pra fechar A última coisa Que pode ser Alguns jogadores Podem esquipar O Shuri Divino Pra pegar o Saga Sapuri É o Up Skill Obviamente Ele não tem a build Mediana Igual tem aqui O Shuri Divino O Shuri Divino Já começa com a build Ok Já fica com a build Top Ele não Já tem uma build Mediana Que é tudo 3 É igual Vamos pensar Na Marechá Pandora A Marechá Pandora Roda do 2 3 Ela ativa Seus efeitos Estras Com seus skills Nível 3 E ele ativa O Saga Sapuri Na skill 1 3 e 4 Ele ativa O potencializador E ele ativa Esse outro potencializador No nível 5 Então o Saga Sapuri É aquele personagem Que você vai escolher A skill 3 e 5 3 e 5 3 e 5 Então seria isso Então se você deixar tudo 3 Ativa aí O primeiro nível De efeitos adicionais Das suas skills Tirando a outra A Satana Imperial Que é sua skill 2 Que só aumenta O acento de status Então é indiferente Você vai ficar nível 2 3 e 5 3 e 5 As outras somente 3 e 5 Então dá pra você jogar Com ele tudo 3 E aí você depois escolhe Se você quer ele O legal Ok É 3 e 3 e 5 e 3 Você vai gastar 19 livros É uma diferença bem pouca Tá? Pra falar a verdade Mas o Shura é DPS Então é muito importante Que ele tenha up skill Pra ele Ter mais efetivo Pra ele Dar kill mais fácil Como o Saga Ele é suporte Então ele 3 e 3 e 5 Você não vai focar Tanto no dano dele E ele vai aplicar Tudo que eu disse Anteriormente Pra vocês E aí depois Vai dar build De cada um Depende dos recursos De cada um Obviamente Ele tudo 5 Vai ficar legal Mas você pode Upar a skill base Pra level 5 Pra quem joga Com build de duplo turno Ou de contra-ataque Da Sasha Pode deixar ele Isso aí seria 5, 3 e 5, 3 Dá pra deixar ele 5, 3 e 5, 5 Deixando aí Ele mais DPS Pra ele ficar Dando seus ataques Em área Causando mais dano Tendo mais rombo de vida E maior sobrevivência Tem ele 3, 5, 5, 3 Que focaria aí No Satã Imperial Pra fazer O inimigo atacar O seu próprio time também Então ele já Abre um leque de opções Como o Shura Já vai ter 3 skills Muito bem upada Que é 4, 4, 5, 1 E só vai estar Olha lá O nerf do Roubo De speed Ataque Danos extras Que ele vai causar Então acaba que O Saga Você tem ainda Essa vantagem De economizar um pouquinho De livros E saber onde que vai Dar uma melhorada E seria isso O Saga Sapuri Eu acho ele Um personagem da hora Dá pra esquipar Talvez aí O ataque básico dele Se você não quer Focar Nos ataques básicos E tal Então talvez Seja até uma oportunidade Pra quem tá Economizando livro Não pro ataque básico Mas ele vai somente 3 livros Mas enfim Mas dá pra esquipar O ataque básico dele Também Pra economizar Mais livros O foco do Saga Sapuri Realmente vai ser A skill 3 É 2, 3 e 4 Em ordem prioritária A skill 3 Da outra dimensão Pelo que eu vejo Dele E seria isso O que eu acho De desvantagem Do Saga Sapuri Agora pra vocês É Ele é Mais vulnerável Comparado ao Shura Divino Como eu mencionei pra vocês O Shura Divino Tem aquele shield Que é insuportável Que a galera do chinês Tá adorando É um diferencial absurdo Pra um suporte Um personagem de papel Dá aquela oportunidade De tancar vários ricks Não são todas as builds Que o shield do Shura Fica ruim Vibe Shion Sapuri Que tanca 5 ricks O Shura tanca 7 Então Tem vezes que o Shion incomoda Bastante Tem vezes que o Shion Não vai incomodar tanto É mais ou menos Aquela vibe E o outro Problema do Saga É manter o seu plano ativo Ele é um personagem Que vai ser efetivo Como a maioria dos personagens É hoje Hipnos, Artemis e tal É Plano ativo Tem que ter o plano ativo Então você vai ter aquela coisa De Ah o inimigo Jogou primeiro E Controlou Poseidon Foi lá E congelou Por exemplo Ou o Ayako Jogou primeiro E Controlou o Saga Ah vem um Death Terus com Minos Saga Isso aí É um problema Porque Vai atrasar demais O Como fala O Saga Sapuri Porque Ele Depende muito Da sua Do seu plano Pra ele ter Ativar os buffs dele De redução de dano Também Sabe Porque Ah Faz isso com o Shura Beleza Faz isso com o Shura Mas o Shura pelo menos Tem seu shieldzinho lá Pra Pra ele Tancar algum dano Dependendo do controle do inimigo Se ele jogar Ele tá roubando ataque Tá roubando lá Também a speed do inimigo Então ele tá se fortalecendo Dependendo do controle do inimigo Coisa que o Saga Sapuri Não vai ter Né Então isso aí também É um grande problema Do Saga Sapuri Pra ele ser efetivo Tem que ativar plano Igual é Artemis Igual é Hipnos Igual é Sasha Só que ele já tem Um BO Speed Já que a speed dele Se não super alterações Vai vir como A Né Ele tá com 320 330 de speed Atualmente Lá no servidor de teste Embora tenha Logo do S lá Mas ele tem Classificação Né De potencial De A Fechou Então é isso Essas aí foram As minhas análises Dos dois personagens Qual que você Hypeou mais Né Eu hypei mais Obviamente Pra quem acompanha o canal Eu sempre hype Mais os suportes Né Os suportes Eles dão estratégias Eles Incentivam a nossa criatividade Por isso que o Shuri Divino É mais fácil de jogar O Saga Ele vai Trazer Compis novas Estratégias novas Para o meta Isso Me chama mais atenção E por isso Eu sou mais Team Saga Sapuri Eu vou pegar os dois Óbvio né Mas Eu sou mais Team Saga Sapuri Se fosse Pra escolher Um dos dois Não que o Shuri Divino Seja ruim Mas ele é mais genérico Né Então E seria isso Ele é É genericão Como a maioria dos suportes Atacão DPS né São hoje em dia O Sukiô É genérico Saca Então Mas ele é um dos melhores Personagens do jogo Então não é só porque É genérico Quer dizer que tem que skipar Eu só acho Sem graça jogar É É só por isso É porque Como eu não jogo no competitivo Não quero Ficar top rank Eu só quero me divertir Eu acho O Saga Sapuri Um personagem que deve ser Muito mais Interessante De jogar Na conta Mas o Shura Eu tenho expectativa Que o Shura Seja mais meta O Shura Vai aparecer mais Na ranqueada Do que o Saga Sapuri Caso ele mantenha O que ele está fazendo hoje Tá É só minha expectativa mesmo Então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito Que vocês tenham curtido Esse baixo papo Comenta aí O que que vocês acham Sobre o Saga Sapuri E o Shura Divino O porquê que você Gostaria de pegar algum deles Ou escaparia algum deles Comenta aí Que a gente vai ter mais vídeos De Shura Divino Em breve Quando ele for lançado No global E Saga Sapuri Eu sou muito hypado Eu vou testar ele E trazer gameplays Para vocês Que vai chegar aí Na próxima semana Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho